Serviço Divino de Palavra, Sexta-feira Santa, 2 de abril de 2021, Apóstolo Reinaldo Está em Hebreus no capítulo 13, nos versículos 12 e 13, a palavra para nós nesta Sexta-feira Santa que diz E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta Saíamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitúptero até aqui Hoje, por ser um serviço divino especial, Sexta-feira Santa, temos a leitura bíblica Que o evangelista vai poder ler para nós Isaías 53, 3, 12 Era desprezado e o mais indigno entre os homens Homem de dores e experimentado no sofrimento Como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado e não fizemos dele caso algum Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Contudo, nós o consideramos como aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transdeleções E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho seu E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a sua boca Como o cordeiro foi levado ao matador E como a ovelha muda perante os seus sosquiadores Ele não abriu a sua boca Pela opressão e pelo juízo foi tirado E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes Pela transgressão do meu povo foi ele atingido Deram-lhe a sepultura com os ímpios E com o risco na sua morte Embora nunca tivesse cometido injustiça Nem houvesse engano na sua boca Todavia ao Senhor agradou moê-lo Fazendo-o enfermar Quando a sua alma se puser por expiação do pecado Verá a sua posteridade Prolongará os seus dias E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão Ele verá o trabalho da sua alma E ficará satisfeito Com o seu conhecimento O meu certo, o justo Justificará a muitos E as iniquidades deles Levará sobre si Pelo que darei uma porção entre os poderosos E com os fortes repartirá ele os despojo Porque derramou a sua alma na morte E foi contado com os transgressores Pois ele levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores E intercedeu Muito obrigado Amados irmãos e irmãs Novamente Ah, perdão Temos um hino antes Amados irmãos e irmãs Amados irmãos e irmãs Amados irmãos e irmãs Amados irmãos e irmãs Amados, é novamente uma alegria podermos estar reunidos debaixo da palavra do Senhor. Agora há pouco tivemos com o apóstolo Bonait, os servos aqui que acompanha na parte técnica, e ele desejou que tivéssemos um abençoado serviço divino, junto com carinhosas lembranças do apóstolo de distrito para todos nós. E, amados, este serviço divino tem um conteúdo maravilhoso para nós. Quando me preparava para o serviço divino, que eu lia o nosso texto e se preparava diante da palavra de um pensamento divino do apóstolo maior, e o nosso texto aqui fala de uma passagem, amados irmãos, de que muitos passam desapercebidos deste pequeno detalhe, que na verdade é um grandioso detalhe, porque o serviço divino vai promover isso para nós, que é o período, o espaço que Jesus Cristo teve de Jerusalém até o Gólgota, até o lugar de sacrifício, onde ele foi sacrificado. E tem, no decorrer da palavra nós vamos ver, e tem um grandioso significado, porque o serviço divino de hoje tem como título seguirmos a Jesus, vamos com Cristo até o Gólgota. Nós caminhar junto com Cristo até o Gólgota. Isso tem um significado espiritual muito grandioso, amados irmãos, porque nesse trajeto de Jesus foi o caminho do sofrimento, e os romanos fizeram questão de que Jesus fosse crucificado fora de Jerusalém, fora da cidade. E isso era uma norma que se tinha naquele tempo, que as pessoas que cometiam um crime, eles tinham que ser crucificados, eles tinham que ser sacrificados fora da cidade, e assim eles, os romanos, também fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, conduzindo, saindo fora da cidade com parte da sua cruz, a parte transversal da sua cruz. E a intenção dos romanos era para que todo mundo, todo o povo, visse, e aquilo servia para Jesus, mas servia também para todos aqueles que eram condenados naquele tempo, e servia para que todo o povo visse e se envergonhasse daquela situação. E por isso, no nosso texto, é uma palavra um pouco desconhecida entre nós, ou pouco se ouvirmos falar, essa palavra que está no nosso texto da Bíblia, vitupério. E a palavra vitupério significa, fui buscar isso, que também tinha muito pouca informação, e ela tem um significado de infâmia, vergonha, baixeza, e outras coisas que é no sentido de colocar a pessoa no mais baixo nível que possa ter, possa sentir, possa ter. E era com essa intenção que os romanos fizeram, amados irmãos, que tudo isso poderia acontecer. E tem um significado também para nós, que podemos trazer para nós nos dias de hoje, amados irmãos, porque o outro significado de Jesus Cristo ter, se sacrificaram a Jesus Cristo fora da cidade, também era para se cumprir aquilo que estava na Sagrada Escritura, o qual, setecentos e poucos anos antes de Cristo, o profeta Isaías, o qual foi a leitura do evangelista, já anunciava tudo, que ele ia ser humilhado, ele ia passar por tudo aquilo que lhe passou. E tinha que se cumprir, por Jesus Cristo, por algumas ocasiões, ele mencionava aos discípulos, mas tem que cumprir aquilo que está no livro dos profetas, E assim foi cumprido. Mesmo porque, amados irmãos, este efeito simbólico da crucificação de Jesus fora de Jerusalém, como disse no início do serviço divino, que tem um significado grandioso, o qual talvez muitos façam desapercebido por este detalhe, grandioso detalhe, que foi a caminhada de Jesus de Jerusalém até o Gólgota. Mas, para nós, hoje, por graça, por isso que é maravilhoso, nós temos a graça de viver as revelações do Espírito Santo, aquilo que, para a humanidade, ou para alguém, possa parecer insignificante, mas, para nós, tem um valor muito grandioso. E isso aconteceu segundo o profeta Isaías, porque também, amados irmãos, muitos rejeitaram a Jesus Cristo lá, nós sabemos, domingo, a entrada triunfante, domingo de Ramos, de Jesus Cristo, porque percorreu a notícia de que ele ia resolver o problema de todo mundo ali, e ficaram felizes com a entrada, e por isso foi uma entrada triunfante. Mas, depois, a gente sabe que passado ali, algum período, gritaram, crucifica, eles rejeitaram ele, como está no livro do profeta Isaías, que ele foi rejeitado, foi apenas alguns, que ficaram ali, e foram até o fim. E, dentre essas situações, amados irmãos, a gente pode ler um texto de Lucas, no capítulo 12, no versículo 13, aqui fala algo que quer dizer muito com aquilo do propósito que muitos esperavam que Jesus Cristo fosse resolver todas as coisas. E um dos exemplos é esse. E disse-lhe, e disse-lhe um da multidão, mestre, diz-lhe ao meu irmão que reparta comigo a herança. Então, ele encontrou Jesus ali, naquela situação, e ele queria resolver o problema, porque diria, pelo que dá para se entender nesse texto da Sagrada Escritura, que havia uma intriga ali na separação de bens, de herança, e ele queria que Jesus resolvesse essa situação. E, simplesmente, Jesus pôde mencionar, pôde ali expressar de que ele veio para outras coisas, mas, muito mais importante do que resolver as situações. Porque, essa foi uma situação, mas, nós, segundo a leitura da Sagrada Escritura, para nós, nós vemos que muitos procuraram a Jesus Cristo com variados propósitos. Né? E Jesus chegou a atender alguns fazendo milagre, mas ele sempre deixou bem claro que ele veio para algo infinitamente maior e grandioso do que aquilo que eles vinham buscar. E essa caminhada, amados irmãos, que quando, no serviço divino, o início do serviço divino, o título fala de nós caminharmos com Jesus para o Golgotha, queridos irmãos, nós queremos sair fora também, né? Porque tem um significado espiritual maravilhoso para nós. Porque Jesus Cristo teve que sair da cidade para se cumprir aquilo que era a vontade de Deus. E, espiritualmente, para nós, se nós pensarmos que muitas vezes nós também temos que sair dessa cidade, e o que vem ser uma cidade espiritual, amados irmãos, são as coisas que muitas vezes nos prendem como ser humano, que cruzam os nossos caminhos, que querem fazer que nós ficamos estagnados ali, parados, dentro de uma ou outra situação e que, muitas vezes, não temos forças para sair dessa cidade, desse lugar, o qual, amados irmãos, praticamente em todo serviço divino é lembrado da glória ao qual nós temos que caminhar. E hoje, esse serviço divino de sexta-feira santa faz-nos pensar que se tomarmos nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo que cumpriu as leis e chegou até o fim, chegou ao plano de Deus, que Deus havia instituído para ele, conosco também não vai ser diferente. E essa caminhada, amados irmãos, para Jesus que, esse período que ele caminhou, ele teve que passar pelas multidões, com parte da cruz ali, foi coroado com espinho, blasfemaram contra ele, humilharam, fizeram uma série de coisas, foi um caminho de muito, muito sofrimento. E nesse caminho, queridos irmãos, ele estava carregando as nossas culpas, a culpa da humanidade sobre ele. E, hoje, um serviço divino especial, logo vamos ter a Páscoa lá para o futuro, que ele, ali, nós vamos ter a alegria da ressurreição, mas hoje, nós queremos levar a seriedade e o pleno reconhecimento deste grandioso sacrifício de Jesus Cristo, amados irmãos, e que talvez, pelo passado o tempo, muitos caem no esquecimento, ou simplesmente, às vezes, nem caem no esquecimento, mas ou simplesmente troca esse caminhar, que o nosso caminhar, queridos irmãos, não vai ser igual ao de Jesus Cristo, porque certamente nós nos suportaríamos, por isso ele fez por nós. Mas, parte desse sofrimento, nós caminhamos até o Gólgota com ele. Não tem outra maneira. O qual, o que poderia ser isso? As nossas lutas, nossas circunstâncias, alguém poderia pensar, mas é, todo serviço divino fala de luta, fala de preocupação, claro, amados irmãos, estamos revestidos da carne ainda. E, não existe esse que vive tranquilo e dizer, eu estou sossegado, eu estou tranquilo, eu não tenho problema, eu não tenho luta, eu não tenho preocupação, não existe esse. E, e o significado do serviço divino para nós, hoje, amados irmãos, é que nós temos que conduzir, né? Lá em Lucas também fala, aquele que, que quer seguir a mim, tome sua cruz e siga a mim. Né? E, e essa cruz, amados irmãos, que é permitida por Jesus Cristo, o qual ele menciona na Sagrada Escritura, não é a mesma cruz dele. Tornamos a lembrar, nós nos suportaríamos, mas ele disse, tome a tua cruz. teve agora o serviço divino passado que falava das lamentações. É, não adianta, amados irmãos, a gente se lamentar muitas vezes, alguns anos, eu ouvi de um serviço divino que a cruz permitida por Deus para cada um de nós, o qual vai nos levar até, até o, até Jesus, até o plano de salvação, essa cruz permitida por Jesus é porque nós podemos carregar. Ele não colocou uma cruz fora do nosso alcance, fora daquilo que podemos levar. e nesse serviço divino que eu lembrava, amados irmãos, ali, o servo, creio que foi um ancião de distrito, ele mencionava, nós podemos colocar peso nessa cruz, pela nossa negligência, colocar adereços, colocar peso, e, e muitas vezes, tudo isso acontece, queridos irmãos, porque, é, as coisas que cruzam o nosso caminho, nós não colocamos um filtro nos nossos ouvidos, não colocamos na balança se isso vai nos prejudicar no caminhar, ou vai nos prejudicar o caminho da salvação. E, muitas vezes, pela nossa negligência, estas coisas vão se amontoando na nossa cruz e, devido a quantidade de situações que vai se amontoando, ela vai ficando cada vez mais pesada. e, através do peso, começamos a, a, a se lamentar, né, por isso, lembrava, quando o serviço divino falava da lamentação, depois chega lá, no meio do caminho que nós não estamos suportando, começamos a achar culpado, nessa, naquela situação, ou talvez pensar num tibisorte, né, que hoje em dia tem, tem muitos segmentos e se fala muito desta linha, né, das pirâmides que traz sorte, dos números, dos horóspocos e muita série de coisas, mas não, muitas vezes, nós, pela nossa negligência, infelizmente, infelizmente, de estar revestido da carne, ou felizmente, né, porque a nossa vida é um presente de Deus, amados irmãos, mas eu digo, infelizmente, que no sentido de que, por sermos seres humanos, nós algumas vezes vacilamos na situação, ou nas nossas decisões, isso vai, vai entrando como um peso na nossa cruz, pensemos nisso, queridos irmãos, e ficamos atentos naquilo que, que possa, é, possa impedir de nós, ser, caminhar, no caminho que nos leva até o nosso, até o nosso Senhor Jesus Cristo, caminhar junto com ele até o, o, o Gólgota, tem uma, é, tem uma, uma, situação, queridos irmãos, o qual fala na palavra de hoje, é, que a força do mal, o propósito da força do mal, é nos separar de Cristo, é se tornar mais longe, a força do mal, e ela vive, ela anda, paralelamente a nós, para a nossa vida, nosso dia a dia, e sempre ela quer cruzar o nosso caminho, como filhos de Deus, lembra também, que algum serviço divino, ali, Jesus lembra, e falava ali, ó pequeno rebanho, e muitas vezes isso pode entrar na nossa vida, como, como, alguma coisa, que nós somos fracos, ou que somos poucos, e uma série de, talvez, de pensamento, isso são adereços da cruz, amados irmãos, adereços da cruz, aí que quando chega no meio do caminho, temos que, ir para o muro da lamentação, poxa vida, está muito pesado, mas muitas vezes, nós não paramos, para pensar, que fomos nós mesmos, não foi, até alguém pode pensar, que foi um castigo de Deus, ou que o Senhor, está longe, está, está, nos abandonou, não, amados irmãos, ele, deu a sua palmeça, quando estava entre nós, entre a humanidade, e disse, que eis que estarei convosco, todos os dias da minha vida, por isto, esse serviço divino, queridos irmãos, nós cremos, tão somente, no nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, que só, só, por ele, nós podemos alcançar a salvação, não existe, é só, pelo sacrifício, e pelo grandioso amor, que ele, é, colocou, quando esteve aqui, sobre essa terra, o qual vai poder, nos, nos levar, a salvação, nós queremos, amados irmãos, é, ficar, debaixo da ordem, um, um evangelista, há pouco, dizia, de que, Jesus, deu ordem, né, aos discípulos, aos apóstolos, para o seguimento, e as vezes, a gente pode pensar, que, ordem, é uma palavra pesada, né, mas, a ordem, vem, no significado, de ordenar as coisas, no caminho, porque Jesus, sabia, da, da peregrinação, dos apóstolos, que se estende, até hoje, para conduzir a igreja, que ele instaurou, e, e deveria, tinha que ter ordem, por isso, hoje, nós caminhamos, queridos irmãos, debaixo da ordem, debaixo da indicação, daquilo que Jesus Cristo, implantou, no caminho, através, dos seus discípulos, através de sua igreja, ninguém, pode fazer nada, por conta, alguém, que, tem uma ideia, e, e essa ideia, se modifica, talvez, uma ou outra coisa, dentro da igreja, e, talvez, outras ideias, que, que chega ao ponto, até, de achar, que a doutrina, deveria de seguir, outro caminho, não vai mudar, porque, essa é a igreja de Cristo, e, essa, esse é o caminho, que Jesus Cristo instaurou, então, não pode haver mudança, na, na doutrina, instaurada, por nosso Senhor Jesus Cristo, qual, faz-nos lembrar, deste grandioso dia, que é o dia, em que o Senhor Jesus Cristo, ele, entregou, a, a sua vida, por nós, refletimos, queridos irmãos, sobre tudo isso, e, a semana santa, é uma semana, qual, nós temos, fervorosamente, fazer as nossas orações, e, e colocar o nosso, todo o nosso sentir, todo o nosso, respeito, todo o nosso, a grandiosidade, que foi, esse, mérito, e sacrifício, de Jesus Cristo, para nós, não só como, um dia de feriado, né, mas, um dia muito especial, para o povo cristão, ao redor do mundo, amém.